O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, além de salvar vidas diariamente, tem uma atividade que quase todo mundo desconhece. Nas últimas sextas-feiras de cada mês, o serviço oferece cursos de capacitação que incluem cuidados em saúde, atitudes de prevenção de acidentes e técnicas de reanimação cardiorrespiratória. Renata trabalha em uma escola de educação infantil. O curso de capacitação do SAMU vai ser importante para auxiliar em situações de emergências que acontecem principalmente com as crianças. A gente tem a questão de alergias, problemas respiratórios, as febres, então com certeza tudo vai ser muito bem aproveitado. As equipes do SAMU fazem em média 150 atendimentos por dia. Desses, pelo menos três são ocorrências de paradas cardiorrespiratórias. A rapidez no primeiro atendimento desse tipo de ocorrência pode ser a diferença entre a vida e a morte. A parada é considerada um caso clínico e pode sim receber o primeiro atendimento de um leigo que tenha sido treinado antes mesmo da chegada do SAMU. Nas situações clínicas tem muitas coisas que a gente pode fazer, pequenas ações que podem ajudar sim o paciente a correr menos risco de morte, a ter chance de sobreviver e ficar com menos sequelas. Nos casos de trauma, a intervenção de leigos é menos indicada, mas não é proibida. Tem muitas coisas que as pessoas dizem, ah, eu não mexo, melhor não mexer. No trauma, na boa parte das vezes vai ser isso. Mas o médico vai orientar, ó, comprime o sangramento e deixa o paciente quietinho, mantém a cabeça quietinha. O curso de capacitação do SAMU Cidadão acontece na última sexta-feira de cada mês. A próxima edição será no dia 26 de agosto. Inscrições podem ser feitas pelo e-mail ou pelo telefone 3289 2539. O curso é gratuito e aberto a toda a população.